Oi, pessoal! Vídeo rápido aqui pra vocês, tá? Só pra fazer uma atualização do nosso vídeo anterior, tentando salvar a falenops. Nossa amiga me perguntou, Jéssica, e aí, como que tá a fal que a gente tava tentando salvar, né? Etc e tal. Aquela que veio com podridão, perdeu todas as folhas. E aí, pessoal, ela tá aqui. Da mesma forma, a gente fez o vídeo, se eu não me engano, em novembro ou dezembro, e ela tá aqui da mesma forma, né? Nem foi pra frente, nem pra trás. Então, assim, mas eu ainda tenho esperança com ela, por quê? Ó, as raízes dão a impressão que estão secas, estão vendo? Mas, as raízes estão boas, viu, gente? As raízes estão saudáveis. Mesmo com a impressão de secas, estão saudáveis. E aqui, pessoal, não sei se vocês conseguem ver, ainda tem uma partezinha verde. A podridão secou, estão vendo que tá sequinho, ó? Eu evito molhar essa parte, sempre molho mais as raízes e evito molhar aqui, né? Porque foi onde deu a podridão. Então, aqui ainda tá verdinho, ó. Então, eu ainda tenho esperança com ela. Ela tá aqui paradinha no tempo, né? Mas, coitada, sofreu com podridão. Mas, vamos ver aí se a gente consegue. Vou manter ela aqui da mesma forma, continuar adubação, né? E a rega, como eu tô fazendo com ela, pra gente ver se ela vai brotar. Mas, atualizando o vídeo, né? Tá aí como ela tá ainda do mesmo jeito, como vocês podem ver. Mas, ainda tenho esperança, porque ela tá verdinha aqui no caule ainda. Quem sabe ainda brota. Eu consegui salvar uma da mesma forma que eu também. Já mostrei o resultado aqui. Mas, demorou aí uns quatro meses, né? Pra ela brotar e desenvolver um cake. Então, tá aí, pessoal. Atualização do nosso vídeo. Quem não assistiu, eu vou colocar o link aqui na descrição. Pra vocês estarem assistindo o primeiro vídeo dela, tá bom? E aí, a gente vai acompanhando. Desculpa eu não ter mostrado antes. É que eu me esqueci, mas a amiga hoje lá no grupo me perguntou. Então, eu resolvi fazer a atualização do vídeo. Tá bom? Quem não assistiu, dá uma clicadinha no link aqui embaixo, que eu vou deixar na descrição. Pra vocês estarem vendo o primeiro vídeo, tá? E aí, a gente vai acompanhando o desenvolvimento dela. Ela ainda tá aqui parada no tempo, né? Mas, quem sabe, ela resolve brotar um cake aí bonitão. Tá certo, pessoal? Deixem um like aí no vídeo. Se inscrevam se você não for inscrito. E é isso aí. Vamos acompanhar o desenvolvimento dela. Beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.